O que é que eu vou fazer? A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 19,5. 19,5. Matus. Quem está a fazer subsídios? Agora leva, leva. Olha lá. Olha lá. Obrigado. 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 Para você, se permite시에 uma corrida de um Mato 5,5. Não importa o mesmo. Certo. Obrigado. 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 Uma aluna, quando dava explicações, me dava as folhas. Uma aluna, uma aluna, uma aluna, uma aluna. Uma aluna, uma aluna, uma aluna, uma aluna. 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 Pernamos. Uma aluna. Uma aluna. Obrigado. Obrigado.